Evento reúne representantes de cooperativas da agricultura familiar em Maceió. Organizado pela Unicafes Alagoas, o primeiro encontro da Plenária das Cooperativas reuniu representantes de 27 unidades da agricultura familiar para debater a agricultura e o setor público. Encerramos agora a nossa Plenária Estadual do Cooperativismo. Eu queria aproveitar para agradecer todos os cooperativistas que apareceram, que compareceram aqui na CPLA, mais de 30 cooperativas, para a gente poder construir o nosso espaço permanente de discussão das nossas pautas entre as cooperativas. Eu queria agradecer a você cooperativista, eu queria agradecer a você cooperativa que veio à nossa Plenária e prestigiou esse momento nosso. O espaço estreou com a participação do deputado federal Marques Beltrão e do secretário de Agricultura, Maicon Beltrão, além do presidente da EMATER, João Paulo Calheiros. Em sua fala, Marques Beltrão destacou a importância da agricultura para a geração de emprego e renda. E eu, através dessa união de trabalho, quem vai ganhar não sou eu, não são vocês. São os mais de 10 mil associados através de vocês que estão lá na ponta, esperando que as nossas decisões sejam favoráveis a ele. E é para eles que a gente tem que trabalhar de forma unida, coesa, cooperada, associada e sempre no objetivo, gerar emprego para o nosso povo. A Secretaria da Agricultura está de portas abertas. Eu venho conversando muito com alguns presidentes de associações e cooperativas e, na medida do possível, nós estamos apedendo às demandas. Através do PAA, onde houve um atraso, através do governo federal do pagamento, já estava em dois meses. Foi, João? Eu estava em Brasília, comecei com o Marques, fui lá, lá no Ministério, foi resolvido, graças a Deus, e normalizou. E também, através de recursos para o programa do leite, onde conseguimos, com o governo federal, através do nosso deputado Marques, na casa de 30 bilhões, e com o governador do meu filho, 25, para o programa do leite continuar e ficar até o final do mandato dele, até dezembro, sem preocupação nenhuma de recursos e, principalmente, aumentando a produção do leite e aumentando o número de beneficiários. Os agricultores solicitaram esforço coletivo para efetivação das políticas públicas. É um encontro que reúne os segmentos da agricultura familiar inserido nas várias cooperativas de todo o estado de Alagoas e também é um ambiente em que a gente pactua, digamos assim, esse compromisso mútuo entre sociedade civil e governo para o fortalecimento da agricultura familiar. A agenda permanente com os componentes do setor público deve render uma melhor aplicação de recursos para o segmento. A juventude rural está participando ativamente desse processo. Trabalhamos o desenvolvimento, a capacitação desse jovem para que ele possa ter uma noção de como gerir cooperativas, de como executar projetos, de como saber se desenvolver e se desenrolar caso ele venha a assumir uma cooperativa, caso ele venha a dirigir uma cooperativa. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!